Transformação digital é a coisa mais importante que vai acontecer em 2019 e isso tem que acontecer também no seu negócio. O seu consumidor está cada vez mais digital e com hábitos de compra que se alteram a cada dia. Por isso que é importante entender que tecnologias têm influenciado esse relacionamento e quais delas são mais impactantes no seu modelo de negócio, para que você possa fazer essa mudança, se tornar mais competitivo, escalar mais o seu negócio e conseguir encantar o seu cliente. Nessa palestra eu vou falar sobre as principais tendências para esse ano, quais são as tecnologias que mais estarão presentes nesse mundo da inovação em 2019, mas principalmente como fazer isso de forma prática, o que você pode fazer imediatamente no seu negócio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.